Meu amigo, essa questão de você separar a briga, tenha muito cuidado, porque você pode ser a vítima fatal da história. Um homem foi assassinado ao tentar separar uma briga em um bar. Foi na zona rural do município de Conda. Que vizinho, né? A vítima é identificada como sendo o Lucas Antônio Miranda. Ele tinha 35 anos. O nosso pastor da notícia, o Daniel Moura, conta pra gente. Noite de domingo, por volta das 20 horas da noite, houve uma confusão nesse lugar. Algumas pessoas estavam bebendo, quando de repente um homem se desentendeu com uma mulher e começou uma confusão. Uma verdadeira confusão. O homem partiu pra cima da mulher e foi agredi-la. Quando de repente o Lucas Antônio, ele estava no local e foi tentar impedir a agressão a essa mulher. Mas o homem que estava agredindo a mulher não gostou e partiu pra cima do Lucas. O Lucas foi atingido com a facada na altura do peito e caiu nesse local onde vocês estão vendo. O SAMU foi acionado, chegaram até o local, mas ao chegar foi constatado o óbito. A polícia militar esteve no local, fez os primeiros levantamentos e está à procura do homem que matou o Lucas com a facada no peito. Essa é a história de alguém que transgrediu um dos mandamentos, uma das leis. No caso é o mandamento, não matarás. Ele matou, agora a polícia está em busca do homem que matou o Lucas para colocá-lo atrás das grades e para que ele possa pagar pelo seu crime. Eu sou Daniel Moura, o pastor da notícia, e se você transgredir uma das leis, o pastor da notícia vai chegar até você. Voltamos diretamente para a sua TV Arapuã. Olha aí, lamentável, né? Valeu, Daniel. Lamentável, né? Olha, essa questão de você evitar a morte de outra pessoa, lembre um detalhe. Isso é um ato sublime, mas lembre que você tem que preservar a sua primeira. Isso é básico.